Confira como será a semana da novela das 9 da Globo, Mania de Você. Segunda-feira, 9 de setembro. Viola e Luma nascem no mesmo dia. Marcel leva Viola, abandonada pela mãe, para casa. Luma é herdeira de Cecília, que morre no parto da filha. Molina e Mércia armam para afastar o pai biológico de Luma, de olho na fortuna da criança. Passam-se 12 anos. Mavi se impressiona com Viola, ao vê-la fazendo acrobacia no sinal de trânsito. Em Angra dos Reis, Molina receia que a relação de Luma com Rudá possa atrapalhar seus planos. Rudá e Luma fazem um pacto de amor. Após alguns anos em Paris, Luma volta ao Brasil, para desespero de Molina. Luma afirma a Rudá que voltou para se casar com ele. Moema lembra Rudá que a mulher da vida dele ainda está para chegar. Viola defende Marcel de Mosquito, e Mavi ajuda a menina a sair da comunidade. Terça-feira, 10 de setembro. Mavi aproveita a ausência de Mércia e instala microcâmeras no escritório de Molina. Viola não se sente confortável na presença de Molina. Viola conhece Rudá por acaso na ilha. Quarta-feira, 11 de setembro. Rudá ajuda Viola, que cai em um barranco e desloca o ombro. Mavi não gosta de ver Viola com Rudá. Luma deixa claro ao pai que a propriedade pertence a ela. Mavi tenda convencer Viola a ficar na ilha. Berta avisa Molina que Henrique ficará um tempo na ilha com a mulher e o filho. Luma contrata Viola como sua assistente de cozinha. Viola revela a Luma que não é apaixonada por Mavi. Quinta-feira, 12 de setembro. Luma enfrenta Molina. Mércia aconselha Molina a se aproximar de Rudá. Henrique comunica a Isis que deseja se separar dela. Isis arma um plano com Guga. Molina convida Rudá para jantar em sua casa. Rudá e Viola se encontram. Sexta-feira, 13 de setembro. Molina trama para aproximar Luma de Mavi. Viola reage às atitudes de Molina. Henrique avisa Berta que demitirá Guga. Henrique flagra Isis com Guga e deduz que Tomás é filho dele. Isis e Henrique brigam. Molina percebe o clima entre Rudá e Viola. Henrique sofre um acidente no mar. Molina observa Rudá com Viola. Molina filma Viola com Rudá. Berta e Tomás se desesperam quando Mavi comunica que encontraram Henrique. Rudá confessa a Luma que está apaixonado por outra pessoa. Sábado, 14 de setembro. Luma se desespera e Viola se sente culpada. Rudá diz a Viola que não consegue ficar longe dela. Luma acusa Mércia de estar mancomunada com Molina. Moema aconselha Rudá a seguir seu coração. Luma perdoa Viola, com a condição de amiga se afastar de Rudá. Mavi observa Molina saindo do quarto de Mércia, e conclui que a mãe tem um caso com o patrão. Isis arma para Guga. Mércia faz uma revelação a Mavi. 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 M Improve. Obrigado.